Salve, salve, tudo bem? Eu sou o doutor José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefroacademy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá. Meu amigo Gustavo Wagner, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Tá me ouvindo? Te escuto bem. Tudo bem, tudo ótimo, tá tudo certo. Gustavo, primeiro assim, obrigado pelo pronto aceite, eu estava doido para fazer essa live com você, já tinha um tempo, estava contando um pouquinho aí do nosso encontro no Nefcard Metabólico, que vai acontecer agora no Rio de Janeiro, nós estamos indo para lá dia 23 de setembro. E eu tenho tentado colocar sempre na grade temáticas que remetem a algo que eventualmente a gente deixa um pouquinho de lado como médico, principalmente essa área que se domina como poucos aí relacionada a movimento, relacionado a nutrição e, obviamente, a gente acaba explorando outros hábitos de vida, como sono, saúde mental, abuso de toxinas. Então, é algo que eu acho que precisa ser mais conversado e vai ser muito bom tê-lo aqui conosco. Mas, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse. Quem que é o Gustavo? Qual que é o seu background? E o que que você faz? Então, boa noite aí a todos. Boa noite, José. Eu prefiro, em primeiro lugar, eu queria te agradecer aí, realmente, a gente já estava tentando fazer esse encontro aí há algum tempo, né? Então, eu sou cardiologista, né? De formação. Sou apaixonado por esportes, eu sou atleta amadora, assim que pode dizer, aquele amador ambicioso. Gosto de tudo que é tipo de esporte, né? Se for vir na minha casa aqui, a gente está sempre com alguma coisa. Mas, de algum tempo para cá, eu realmente dei um start diferente, assim, a gente está acostumado, a gente vem de uma estrutura acadêmica do tratamento da doença, né? E aquela coisa, a gente começar a ver no consultório que o tratamento da doença é o final da linha ali, né? A gente precisa começar a atuar na prevenção mesmo, né? E aí, a partir daí, eu entrei na medicina do esporte, na neurologia esportiva. E hoje, eu trabalho muito com isso, né? Com esporte, com doentes. E a gente faz avaliação cardiovascular e avaliação para atividade física, né? Faço ergospirometria também. E aí, a gente consegue entender um pouquinho melhor, assim, os doentes. Eu diria que a minha visão como médico mudou bastante, né? Tudo dentro da medicina, né? Baseado em evidências, né? Tudo que a gente tem aí, a gente faz baseado em estudos, em artigos, em trabalhos. Mas a gente sabe que a medicina tradicional nossa, medicamentosa, a gente perde tempo, né? Então, hoje, a gente acaba lidando e tratando um pouco doente desde o início, né? Assim, se preocupando mais com a obesidade, os hábitos de vida, a medicina da qualidade de vida mesmo, né? E a gente vê o resultado, né? Assim, o resultado que a gente tem no consultório, ele passa a mudar, né? Isso, às vezes, você faz pouca coisa, assim. Você não entra nem com remédio, é só tempo de conversa mesmo, explicar, mostrar. Fazer algumas orientações e a gente vê o quanto isso muda. Então, assim, meu caminho hoje é esse. Eu lido com... Tenho muitos pacientes doentes, mas eu tenho muitos pacientes que me procuram realmente por conta dessa questão da melhor qualidade de vida, do esporte também, né? Assim, por conta da orientação do exercício também, que é uma coisa que é importante a gente falar, né? Que, infelizmente, o médico não é preparado para fazer essa orientação da atividade física. Então, muitas das vezes, a gente acaba, assim, atrapalhando mais os pacientes do que ajudando, né? Assim, eu diria o médico de uma forma geral, né? Por medo, enfim. E a gente, quando a gente transforma um doente num sedentário, isso é... A gente sabe que os efeitos são muito graves. Então, é isso, cara. Eu estou aqui hoje para a gente poder conversar, bater um papão aí, poder discutir, falar das perguntas, ver as perguntas que o pessoal tem e poder fazer um bate-papo informal e conversar um pouquinho. Maravilha, maravilha. Cara, você começou a tocar num ponto que eu acho extremamente pertinente, que é o potencial dolo que a gente acaba por fazer. E o médico, ele tem por característica uma autoridade que, quando ele é procurado, e aí, independente se ele é néfro, se ele é cárdio, se ele é epneumo, ele fala como médico. E a minha percepção é que a maioria das pessoas fala muito mais na base do achismo, na base daquilo que ele escutou falar de orelhada, do que efetivamente ele estudou. E eu vou te falar, eu me considero um cara bem estudioso, até alguns anos atrás, eu nunca tinha, de fato, estudado o tema. Eu repetia aquilo que havia sido me ensinado de uma maneira mega ultra superficial, muito por isso que você falou, né? A veia da formação acadêmica do médico, ela é muito voltada para tratar a doença. E a minha pergunta é o seguinte, poxa, você procurou a medicina do esporte. Eu acho que, eu já falei isso com alguns amigos que atuam na área, eu acho o nome infeliz. Porque me remete a uma medicina de pessoas saudáveis, ou eventualmente sem doenças estabelecidas. Parece coisa de atleta, né? Parece que você cuida de pessoas que estão bem, e você vai melhorar a performance. E, obviamente, eu não estou excluindo isso. Mas você já começou a falar, e eu queria que você falasse um pouquinho disso. Pô, você é cardiologista, você é neto, a gente habitualmente vê gente muito doente. E como que esse binômio de atividade física mais alimentação, eu não vou entrar aqui nesse momento na seara de outros tópicos como sono, como é que isso pode ser trabalhado, e como é que você pode ganhar alcance para que essas pessoas tanto cheguem em seu consultório, e também que outros possam fazer um trabalho similar. Porque o médico do esporte, ele não vai conseguir atuar com todas as pessoas. É, Zé Neto. Então, essa questão do médico do esporte realmente é uma... Eu diria que até o nome hoje está até meio manchado, assim, né? Enfim, por uma série de outras questões, né? Assim, uso de hormônios de uma maneira excessiva, enfim, para fins estéticos. A gente sabe que isso é feito por uma classe que... Enfim, até quando eu comecei a fazer medição do esporte, vira e me achegava a gente perguntando se eu prescrevi hormônio, né? Eu falo, não, não prescreva hormônio. Eu estou aqui para ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida diferente, melhor, né? E eu concordo contigo, né? É um nome, assim, que remete só ao atleta de alta performance, mas não é isso, né? E, assim, o atleta de alta performance, eu diria que ele precisa de muito pouco da gente, sabe? Ele já é disciplinado, ele já tem todos os hábitos formados na cabeça dele. Então, a gente basicamente faz a orientação do treinamento, né? Mais ou menos a orientação para o treinador dele, como que ele vai treinar. Deslimiário, enfim. Mas no doente, no sedentário, eu diria, não precisa nem ser o doente, a gente pegar aquele paciente obeso, sedentário, que é um doente, né? Assim, ele é um doente como um todo, né? De uma forma geral, que fuma, enfim. E a vida dele, muitas das vezes, por 30, 40 anos, é daquele jeito. Então, assim, no tempo de consulta ali, a gente precisa tentar entender, o que eu faço é tentar entender a vida do paciente e mostrar para ele o que dá para fazer diferente. E é um caminho a ser seguido, né? É claro que é mais fácil quando o paciente já vem com esse interesse, né? Mas o que eu vejo hoje é que a gente precisa ouvir o doente. Então, ouvir mesmo, assim, não tem jeito. Não dá para a gente fazer aquela consultinha ali de 20 minutos, 15 minutos. Às vezes, eu fico mais de uma hora, uma hora e 15 com o paciente, explicando e mostrando, tentando explicar o porquê que aquilo ali vai modificar a vida dele. E muitas das vezes, a gente consegue ter um retorno bacana, assim, de pacientes começarem a fazer atividade física. E, é claro, para chegar naquela orientação do OMS, enfim, de todas as orientações que a gente tem do ACME, ACSM, é demorado, mas, assim, a gente tem que sair do OMS e é isso. É tentar mostrar para o doente que dá para fazer diferente. E, assim, nisso eu tento entrar muito na vida do doente mesmo. Entender, assim, ah, hoje mesmo, o paciente fala para mim, o paciente fala, né? Ah, não, não faça exercício físico, por exemplo. Aí, assim, antigamente, o que eu falava como cardiologista? Falava assim, não, você não faz, mas tem que fazer. Era aquela coisa impositiva, tem que fazer e tchau. Seguimos para frente, ó, tem que fazer exercício físico. Agora, não, eu pergunto, ah, a primeira coisa é, qual é a barreira? O que é que não te faz fazer atividade física, né? Essa é uma pergunta que, enfim, é simples, mas poucos médicos fazem, né? Uma coisa qualquer não pode fazer. Mas, assim, não, a maioria fala, ah, é preguiça ou, não, eu tenho pouco tempo. E a paciente que eu atendi hoje faz também isso. Ah, é por causa de tempo. Não, mas tempo por quê? Como que é seu trabalho? Como que é a sua vida? Não, eu pego, meu trabalho é o trabalho, eu pego 10 horas no trabalho e saio às 5 da tarde. Ah, mas, então, será que você não dá para se acordar mais cedo, enfim? E começo a organizar, a paciente, por fim, é, não, realmente, dá para eu fazer. Por fim, eu acho que é motivação, é. Então, vamos lá, vamos começar, vamos fazer aí duas vezes na semana e a gente vai reavaliando. Enfim, não tem jeito. A gente tem que entrar na vida do doente, quando o paciente é doente, então, a gente tem uma doença realmente instalada, a gente precisa colocar aquilo como uma prioridade para ele, né? Exemplo, nos casos pacientes anais crônicos aí a gente sabe, né? A importância aí desse de força, se o paciente tem uma sarcopenia, enfim. Você tem que explicar e mostrar, né? Eu acho que é explicar, mostrar a partir de exames. A gente gosta de fazer exames para a gente poder mostrar nos exames e falar, olha, está assim e a gente precisa melhorar. Mas é isso, acho que inicialmente é essa conversa e tem que ter tempo para ouvir o doente, sabe? Gustavo, você sabe que isso que você colocou, eu acho que é uma dica de ouro, que é escutar e fazer perguntas. Uma que eu faço bastante no que tange à atividade física, eu chego para a pessoa e falo assim, você acredita que fazer atividade física é bom? Cara, eu não vou falar que nenhuma vez eu já escutei, tipo, não, porque eu já escutei, mas eu acho que ela foi uma piada. Mas de modo geral, a pessoa já fala assim, acho, sim. A cliro ali, eu já crio um gatilho mental na pessoa de que aquilo é importante. Beleza. Se é importante, do mesmo jeito que é escovar os dentes, que você ir para o seu trabalho, você vai ter que arrumar um jeito de colocar isso na sua vida. E aí você colocou uma outra coisa que eu acho super importante, que é, poxa, a OMS escreve, tem que fazer 150 minutos de atividade física por semana, seja de lá de onde tirar esse número cabalístico. Mas é igual você chegar com um obeso de 140 quilos e falar que ele tem que chegar em 80. Ele fala, cara, é tudo distante aquilo. Se a gente pega aquilo ali, para a maioria, 90% está sedentário. Todo mundo chega no consultório e é sedentário. Então, tu fala assim, é difícil. Então, assim, você desanima, desmotiva. Eu acho que antes de chegar em 150 ou qualquer número que seja, sai do sofá. Sai do sofá e vai dar uma volta na praça, vai dançar, vai cuidar, vai andar no jardim, qualquer coisa. Porque a hora que você cria esse hábito de se mover, a tendência é que fica mais fácil dar o próximo passo. Você enxerga dessa maneira que, e vou tentar te provocar, porque eu acredito que você tem um consultório virtualmente particular. eu também tenho, apesar de atender alguns pacientes de convênio em terapia, renal substitutivo. Mas, assim, não é a realidade do médico brasileiro. E mesmo assim, eu particularmente acredito que em 20 minutos é possível fazer algo. Você vê dessa forma e você tem alguma... Porque, às vezes, a própria uma hora que você falou fica pouco, porque tem tanta coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado para também não chegar e falar assim, não, o problema é que eu não tenho tempo. E aí você começa a terceirizar, que você não faz. É, eu acho que é. Eu concordo contigo. Eu acho que dá para a gente melhorar essa consulta mais rápida, assim. Mas, em alguns momentos, a gente vai precisar de tempo, né, para ouvir. Mas eu concordo contigo, assim, no que você diz, que o médico hoje, eu acho que ele prioriza o tratamento, assim. Ele vai priorizar desses 20 minutos aí, sei lá, metade do tempo dele vai ser diagnóstico e tratamento. E, assim, antes dele fazer isso, enfim, ele tentar ouvir, tentar entrar no paciente, na vida dele, ele vai pular. Isso, assim, é encarado de uma forma impositiva, assim. Até os outros hábitos mesmo, os hábitos de fumar, enfim, bebida alcoólica. A gente não tende a dar tanta significância para o paciente nesses hábitos. O que a gente faz, a gente está acostumado a recriminar e colocar como se a gente fosse o Deus, né? Que tivesse que, enfim, determinar uma coisa que ele vai precisar sempre fazer. E, assim, o que eu percebo também é que, assim, isso que você falou, a gente consegue ir levando e levando quando a gente tem uma... Complexo é demorado mesmo, não tem jeito, né? Mas... Você vai precisar de mais consultas, né? Pede para ele voltar. Você vai precisar... Ataca com ele mais na sala, qual que é a principal dor. Exatamente. Você vai precisar ele vê-lo várias vezes, enfim. Isso que você falou da colocação mental, você vai fazer várias vezes e aquilo ali vai, aos poucos, entrando na cabeça do paciente. Mas, é, cada paciente pega uma coisa que você fala e aquilo ali, às vezes, entra, né? Enfim, eu atendi recente uma paciente, deve ter uns 15 dias. É interessante o caso dela também. Ela é aquela jovem que tem uma de lipidemia, tem 40 anos. E é aquela que chegou numa consulta e falou assim, eu detesto a academia, detesto a atividade física, nem adianta falar o que eu não vou fazer. E, assim, eu... Foi exatamente isso que eu fiz. E aí, ela voltou, ela voltou agora e falou assim, não, você conseguiu começar a fazer atividade física. Mas eu continuo detestando e não sei o quê, eu estou indo duas vezes. Aí, eu falei, pô, mas que bom, você está indo duas vezes. Aí, ela, é, mas é bom depois, né? Que faz o exercício, assim, na hora. Então, você já está fazendo duas vezes, então vamos lá, vamos continuar. E, assim, é, aos poucos, é aquilo que você falou, a gente não muda, né? Você não vai mudar da noite para o dia, a gente não transforma uma pessoa em atleta em um mês. Enfim, e aos poucos. Então, assim, e ela foi curiosa, porque o esposo dela é o oposto. O cara é, tipo, corredor, maratonista, aqueles caras, ratos de corrida, de grupo de corrida. E aí, eu falei, não, olha, daqui a pouco você está correndo com ele. Eu brinquei com ela, falei, daqui a pouco você está correndo com ele. Mas é isso, eu acho que é importante, assim, cara, a gente ter que dar esse ouvido e tentar entender aí quais são as duas. E é isso, e aos pouquinhos ir entrando na cabeça do doente, tendo várias consultas sucessivas, mostrando o resultado, que isso é importante. Mostrar o resultado, pegar um exame de bimpedância, mostrar um exame, pegar uma regoespirometria e comparar com a outra, falar, olha, como é que você melhorou. E aí, isso vai motivando, né? Assim, é uma forma de motivação, né? Legal demais. Eu falo que é bem típico isso, né? O médico, né? Você precisa emagrecer, parar de fumar, e fazer atividade física, como se isso fosse a coisa mais sugêneros do planeta, né? E eu falo, eu gosto de lembrar, porque eu fui esse cara. Eu cansei de fazer isso, e achava que eu estava abafando, e não dava certo, e eu culpava o paciente. Sem entender que eu era parte desse ecossistema, e que eu poderia ser uma chavinha que destravava, que destravasse isso aí. E eu queria te perguntar um negócio seguinte, porque uma outra coisa que cada vez eu acredito mais, durante muito tempo, eu achava meio que algo muito mais politicamente correto, mas hoje eu acredito que, quando bem feito funciona, é o trabalho multiprofissional. e você é um cara que faz a medicina com esse enfoque cardiovascular, mas tem esse olhar, inclusive, mais apurado para essas duas vertentes, da doutrologia e do esporte. Como é que é o seu trabalho com educadores físicos, nutricionistas, psicólogos? Como é que você vê isso e como é que você faz no seu dia a dia? É, então, o nosso... é fundamental, né? Assim, eu acho que isso que você tocou aí na avaliação multiprofissional é fundamental, né? A gente não modifica... Primeiro que o médico não consegue fazer tudo sozinho. Vou precisar do nutricionista para fazer essa orientação dietética. A gente vai precisar do educador físico para fazer os treinamentos, né? Então, assim, eu diria que o médico consegue meio que ser um... Ele pode ser um maestro dessa orquestra aí que vai trabalhar com essa pessoa. Isso é fundamental, porque, assim, realmente a gente vê que tem alguns profissionais que tentam abraçar meio que isso. Isso, por algum tempo, até virou meio que uma briga, né? Entre sociedade, mas a gente tem que trabalhar junto, assim, enfim. Eu tenho uma pessoa, um educador físico que eu indico, eu tenho a nutricionista que eu encaminho meus pacientes e me dão um feedback. E isso é fundamental para você poder fazer esse processo aí de mudança, né? Dos atos de vida, do emagrecimento associado com a atividade física, a própria orientação mesmo do treinamento físico, né? Porque eu falo, né? Assim, a gente como médico, a gente tem que ter o papel de orientar o tipo de treinamento que ele pode fazer. O treino que vai fazer é o educador físico, mas a gente vai... O nosso papel é fazer essa orientação, né? E a orientação baseada em objetiva, né? Eu tive uma pessoa da faculdade, né? Acho que uma das maiores autoridades do Brasil, talvez do mundo em cardiologia e medicina e cardiologia do esporte, que é o professor Cláudio Gil. Ele falava na faculdade, falava assim, ah, engraçado, né? O médico chega assim e fala, faz, mas não exagera. Assim, o que é fazer, mas não exagerar? Ah, você tem que ter a prescrição do exercício. Você tem que explicar, saber como que você vai fazer aquele tipo de atividade. E baseado em evidência, né? Baseado em um teste card pulmonar, numa reserva da frequência cardíaca, de alguma forma você vai orientar e dessa forma você vai encaminhar para o teu educador físico de confiança e ele vai fazer o trabalho e vai te dar esse feedback. Então, assim, isso eu acho que é realmente fundamental. Além de outras especialidades também, a gente tem na clínica psicólogo, que ajuda bastante também. A gente sabe da dificuldade dessas mudanças todas. O psicólogo, muitas das vezes, ele atua de uma forma bem bacana também. Então, é realmente uma equipe multi precisa estar trabalhando junto para a gente ter um bom resultado, sabe? Show de bola. Você comentou já de uma maneira superficial e eu queria entrar um pouquinho mais nessa questão do doente, né? Então, não é infrequente a gente encontrar um renal crônico cardiopata ou um cardiopata renal crônico, estou colocando aí em termos de protagonismo, de uma ou outra doente. Mas algumas das restrições acabam sendo muito similares, né? E por mais que a gente entenda a importância, e aqui eu estou falando mais da atividade física, você tem que ter mais cuidado. O que o médico, o nefrologista, de consultório, do dia a dia, o próprio cardiologista, quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter antes de falar assim, amigo, vai fazer alguma coisa? É, primeiro, não, isso é perfeito, Zé. Então, assim, realmente quando a gente entra no doente, a gente precisa entender, né? Assim, exemplo, o paciente cardiológico. Quando a gente encaminha o paciente para o programa de reabilitação ou para uma atividade física, a gente tem que saber qual o risco cardiovascular desse doente, o risco de aitnias, enfim. Nessa avaliação pré-participação, a gente consegue fazer toda essa avaliação e poder indicar, né? Falar assim, ah, não, olha só, nesse perfil de paciente eu preciso fazer a reabilitação cardíaca. Não tem como fazer uma avaliação, como você falou, mandar o paciente para a academia. O que eu acho, assim, as diretrizes nossas de atividade física são muito... Está mudando, tá? Mas são muito conservadoras demais. Então, por muito tempo, a gente meio que transformou o doente em um sedentário. Porque, assim, se eu pegar e falar assim, não, eu tenho que pegar um doente com ciência cardíaca e botar na reabilitação. Só que, assim, quantas reabilitações a gente tem disponíveis por convênio ou acessíveis para o doente? Então, assim, o que eu penso hoje? A gente consegue fazer isso associado ao educador físico. Tem que ter uma pessoa ali o tempo todo. Não dá para ser essa atividade, tipo, olha lá, academia, entra na academia e começa lá com o professor da academia. E esse paciente, como você falou, o paciente renal crônico, muitas das vezes, ele é um doente cardiopato. Então, a gente precisa avaliar todo esse perfil dele. E aí, a partir da avaliação, a gente consegue indicar esse tipo de atividade física. Assim, o renal crônico, a maior restrição dele é quando ele tem uma associação com ciência cardíaca. Porque, assim, a doença renal crônica, de uma forma geral, o paciente consegue fazer atividade física. Enfim, a gente tem vários trabalhos, enfim, com pacientes até dialíticos e que fazem atividade física. A gente sabe o quanto isso muda a vida do paciente. Você sabe mais do que eu, com certeza. Você estuda mais isso. Mas, então, assim, o que restringe mais é realmente a parte cardíaca. Só que o que a gente vê na prática? Na prática, os pacientes e os médicos, eles acabam transformando esses doentes em sedentários. Assim, eles deixam os doentes muito preocupados, enfim. Por, talvez, não ter uma experiência e não saber muita orientação. Então, assim, é isso que eu falei, a do faz-man exagera. Então, assim, ele acaba que fica muito preocupado e não vai mandar o doente fazer uma atividade física. A minha sugestão é, assim, é realmente encaminhar para um profissional que trabalhe com a área, né? E aí ele vai fazer essa avaliação multiprofissional, vai poder encaminhar especificamente para uma reabilitação ou para um programa. Eu gosto muito de trabalhos de personal e, às vezes, até de assessoria, em determinados casos, que realmente tem um benefício legal. Mas, assim, muitos casos vão precisar de uma orientação mais profissional próximo, que não do professorzão de academia ali, sabe? Esses doentes, realmente, eles precisam ter um acompanhamento mais próximo. Eu vejo muito que esse sujeito mais grave se encaixa perfeitamente nisso que você acabou de falar. Mas tem aquele cara renal crônico, assintomático, que, eventualmente, faz ou não diálise, mas que está muito bem clinicamente, não sente absolutamente nada. E daí para o cardiopata, que tem lá a sua cardiopatia, mas está completamente estabilizado, uma classe funcional baixa e tal. Tem algum protocolo, obviamente, eu não estou querendo ser universal aqui, mas mínimo, que você falou assim, olha, beleza, ele está super bem, a pressão está bem controlada, clinicamente não vem nenhum tipo de arritmia, ele não tem queixa que sugira nada, mas ele é um renal crônico, ou ele é um cardiopata, seja de qual etiologia for. Um eletro, um teste funcional, uma erva espirometer, tem alguma coisa que, assim, não, Neto, isso é mandatório, isso vale a pena fazer, se não de todo mundo, ou de praticamente todo mundo. Então, aí eu vou acabar puxando a sardinha um pouco para o meu lado. Então, a gente, a gente, hoje, assim, a erva espirometria, ela está virando um, quase que um quinto sinal vital, se a gente pensar, se a gente falar do VO2, que é o consumo de oxigênio, em todos os trabalhos que a gente faz, a gente acompanha relacionado ao doente, ao VO2, dos doentes, a gente vê uma relação direta com a mortalidade, assim, e é o quê? O VO2 é o match, assim, é aquele match da esteira, só que, na verdade, é a medida daquele paciente, né? Então, assim, a erva espirometria, ela é um exame que, quando bem feito, a gente consegue estratificar, né, o prognóstico desse doente, a gente consegue orientar, fazer orientação específica da atividade física, né, enfim, através das zonas de treinamento, e, sem dúvida, a gente consegue fazer toda a avaliação cardiorrespiratória, né, eu consigo saber o que está limitando o esforço desse doente, se é o coração, se é o pulmão, se é a parte muscular, então, é uma, ele faz essa interligação, né, entre o pulmão, o coração e a periferia, então, assim, quando eu faço esse exame, pô, o exame, o exame, uma argospirometria está boa, assim, o paciente tem um VO2 AD4, tem uma curva de pulso boa, todos os parâmetros da argospirometria estão bacanas, assim, o risco dele diminui bastante, então, e outra coisa, a gente consegue acompanhar essa melhora do VO2, porque a gente tem até um trabalho recente que mostrou, assim, se melhora, se aumentar um match no paciente, né, que é o equivalente a 3,5 ml por quilo de VO2, você diminui a mortalidade cardiovascular, então, assim, isso daí, tem um monte de trabalho mostrando, né, aquilo que você falou do, da gente se levantar da cadeira, a gente tem vários trabalhos mostrando isso também, que é o quê? Aquilo ali, nada mais é do que o cara ter um VO2 mais alto, ele sai da cadeira, vários trabalhos, em cada uma hora, você levantar 5 minutos no seu trabalho, comparado com quem não faz isso, você tem um risco cardiovascular diminuído, então, assim, realmente, é um dos exames, né, assim, e aquilo que eu te falei, né, nossas diretrizes, elas são muito, antigas demais, é muito, assim, voltadas de forma populacional, eu diria, sabe, então, assim, é bem, chega a ser bem bizarro até, né, assim, vou dar um exemplo, nos Estados Unidos, você liberar alguém para atividade física, não precisa nem de um eletro, então, assim, por quê? Porque o eletro é caro, enfim, mas, quando a gente tem uma, uma morte súbita, enfim, ou uma etnia agrá, a gente, a gente repensa tudo isso, então, eu acho que no consultório, a gente tem que pesar cada doente, eu acho que a gente não tem que pensar só nessa questão de diretriz, porque se a gente for pensar nas diretrizes, eu acho que a gente vai comer mosca em alguns momentos, e eu acho que é isso, a gente tem que, a gente precisa entender aquele doente, nesses doentes mais graves, eu acho que a gente precisa fazer alguns exames, eu acho que a gente tem que fazer um eco, a gente tem que ter todos os exames laboratoriais, saber a função realmente cardíaca, e a avaliação funcional, que eu diria que é na ergospirometria, que é um exame que já vai nos nortear para a orientação do exercício físico, então, e aí a gente consegue separar bem, assim, isso que você falou, assim, não, esse doente aqui não dá, esse doente aqui eu tenho que encaminhar para uma reabilitação, ou esse doente aqui, pô, doente, sei lá, é um renal crônico, que perdeu um rim, teve uma glomerulonefrite, perdeu um rim, está dializando, o cara tem 30 anos e faz tudo, enfim, o cara tem, ele pode correr, ele pode fazer tudo, então, por quê? Porque a tendência maior era, assim, da maioria dos médicos, você fala, não, pô, olha só, você não exagera, porque, sei lá, você pode ter alguma coisa no coração, é o famoso vai que, é, vai que dá alguma coisa, então, assim, não, eu acho que a gente tem que ser objetivo e saber, não, aqui, nesse caso, não dá, eu preciso, eu preciso inicialmente ter, ter um acompanhamento e pode ser que daqui a algum tempo a gente não precise e, e não, esse daqui, pô, libera, tranquilo, a gente vai acompanhando e não tem nenhum problema, sabe, e, então, assim, é, isso é muito, é muito interessante porque a gente consegue individualizar, assim, totalmente, sabe. E você falou um negócio que é importante, nesse mundo que a gente vive hoje de judicialização e tudo mais, eu vejo muitos colegas que preferem se defender e nessa decisão de se defender ele acaba esquecendo a premissa básica da medicina que é cuidar daquela pessoa ali que está na sua frente. Então, eu acho que falar não nessa situação é perigoso, não é que você vai ser liberal a ponto de, ah, não, esquece, mas ter esse mínimo cuidado e também direcionar a pessoa, cara, se você não sabe, encaminha para quem sabe, né, e aí eu queria aproveitar, já que você tocou na egosperometria e eu acho que tem muita gente que ou nunca teve contato ou tem um contato muito superficial, me fala um pouquinho a respeito do exame e quais que são os marcadores principais que o profissional de saúde, às vezes, batendo o olho, ele já tem aquela ideia bem pareto mesmo, esse exame está bom, esse exame não está tão bom assim. Então, a egosperometria é assim, ela é bem, de uma forma bem simples, né, é o teste de esforço incremental, o teste na esteira ou na bicicleta ou em algum, qualquer ergômetro, onde a gente utiliza uma máscara e nessa máscara eu tenho um analisador de gases e esse analisador de gases, o que ele faz? Ele faz três medidas, na verdade, fluxo, VO2 e VCO2. A partir disso, eu consigo entender uma série de variáveis, por quê? Porque, o que, com isso, com VO2, o oxigênio, ele entra pelo pulmão, passa pelo coração e chega nos músculos. Então, eu consigo ter uma série de variáveis que analisam pulmão, coração e metabolismo. Eu diria que, assim, a vedete da erosperometria é o VO2, tem um monte de paciente que dizem assim, eu quero saber meu VO2, não sei o quê, VO2 máximo, realmente, o VO2, ele é um marcador prognóstico, é a nossa capacidade cardiculmonar real. O que que diferencia? Quando eu pego um teste de esforço, eu tenho um número de médicos que me dá um VO2, mas aquilo ali é um valor estimado, ele não é medido. Então, se eu ligar a esteira e botar lá, vai me dar um valor. normalmente é 30%, 40% superestimado, então é muito mais, aquilo ali é muito maior do que normalmente a gente pega no teste cardiculmonar. Então, o VO2, ele realmente é um marcador prognóstico importante. Além disso, além do VO2, a gente avalia a curva de pulso de oxigênio, pulso de oxigênio é o VO2 sobre a frequência cardíaca. O pulso de oxigênio, ele avalia, ele é uma inferência do nosso volume sistórico, do nosso, nossa contratilidade cardíaca. Então, se o pulso de oxigênio, ele é crescente, até o final, enfim, normal, ok, a gente tem aqueles pulso que tem queda, enfim, fazem um platô precoce, isso tudo nos sugere alterações cardíacas. Além disso, a gente tem algumas avaliações ventilatórias também, a gente consegue avaliar se tem algum estúdio pulmonar, quando a gente avalia a VO2 slope, que pode ser cardíaco pulmonar, a gente consegue avaliar se o paciente pode ter tido alguma alteração de ventilação, perfusão, TEP, então, assim, são muitas variáveis, assim, é difícil, enfim, é uma aula de 5, 3 horas para falar aqui, mas, diria assim, ah, falar de, os principais, você fala assim, a VO2 pulso de oxigênio, a gente tem os limiares que são fundamentais, o limiar anaeróbico é aquele ponto que a gente começou a ter aquele desbalanço ali entre a produção de ácido lático e a nossa metabolização dele, então, esse ponto, ele é importante para a orientação da atividade física, então, normalmente, ele é a nossa base para a orientação, né, do exercício, e, e assim, são muitas variáveis, mas eu diria que essas são as principais, né, o VO2, o VO2 no primeiro limiar, o primeiro limiar e a curva de pulso de oxigênio, a gente consegue ter uma ideia, assim, bem geral, mas, é um exame, eu diria assim, muito pouco difundido, né, pelo custo, pela dificuldade, não diria nem dificuldade, né, assim, é uma demanda de estudo, mas, é pouco utilizado, eu vejo hoje, até assim, na prática, às vezes eu fico impressionado, né, porque é uma, é uma ferramenta muito poderosa, assim, para os atletas, e poucos utilizam, até, até atletas mesmo, não utilizam tanto, educadores físicos, mas os que utilizam, realmente, estão em outro patamar, assim, claro, os de alto, de elite, todos usam, mas, é uma ferramenta, realmente, que, que ajuda muito, e, e para o doente, nem se fala, assim, a gente, a gente consegue chegar, falando, olha, esse doente aqui, do ponto de vista metabólico, ele está totalmente compensado, ele, ele pode ter lesão ali, coronariana, não, mas não está causando, uma, nenhuma, nenhuma alteração cardíaca, mais grave, ele não tem, de função, exercício, então, a gente consegue ter uma segurança maior, de, encaminhar esse paciente, para a atividade física, e poder fazer essa orientação direcionada mesmo, de prescrição, né, porque aquilo, né, a gente prescreve tudo, né, assim, remédio, agora o exercício físico, enfim, a gente não, fala, faz mais não exagero. E me conta uma coisa, acompanhamento, de quanto e quanto tempo que você repete o exame, para esse acompanhamento longitudinal? Varia, tá, varia muito, assim, para, pelo menos, o ideal, pelo menos uma, pelo menos uma vez por ano, eu tenho alguns pacientes que, infelizmente, assim, aquilo que a gente estava falando, né, a gente está, um abuso de, de hormônio esteroide aí, está todo lado, e assim, qual é a minha, a minha política, né, eu não, eu sou totalmente contra, assim, eu não, não acho que isso realmente tem a base científica para ser prescrito, mas eu tenho pacientes que utilizam e eu acompanho e não discrimino por isso, e continuo acompanhando a parte cardiológica, esses pacientes a gente tem que fazer em menos tempo, acabo fazendo entre três a seis meses, é, junto com o ecostrain, com o strain, para a gente poder avaliar aí a função também miocártica, porque muitas vezes ele já tem alteração no strain, mesmo o eco bidimensional sendo normal, sabe, então, e a ergospirometria é um norte ali, quando ela já está pior, piorando, a gente, assim, é uma forma de mostrar para o paciente, porque eles, eles vão até o limite ali, assim, eu tenho paciente que fala, doutor, eu só vou parar, quando você falar que meu coração está ruim, não dá mais, é um negócio bem doido, mas, enfim, assim, a maioria, o ideal, pelo menos uma vez por ano, se for para acompanhamento, pós-cardiopatas, eu acho que a cada seis meses, é bacana, e esses, esses, que fazem, que fazem uso de esteroides, ou que fazem, fazem quimioterapia também, cardiotoxicidade por quimioterápicos, de três a seis. Maravilha. Maravilha. Eu, depois eu vou até fazer uma pergunta de uma, uma pessoa que me perguntou aqui a respeito de creatina para ti, mas, só para a gente fechar esse, esse assunto da ergo, eu gosto muito de algo que você falou, que é usar o exame para corroborar uma melhoria, só que, eventualmente, você tem uma, os exames te pegam umas peças, que a pessoa melhora clinicamente, e o exame não melhora, ou vice-versa, às vezes o exame melhora, e a pessoa, você vê que ela não está legal. Como é que você lida com esse cenário? É, eu acho que, eu acho que assim, o exame é um complemento, né, eu acho que ele não é complementar, né, como a gente fala, né, eu acho que a gente tem que, tem que, tem alguns casos, que são meio inexplicáveis, né, a gente fala assim, pô, como que está, está melhor, ou enfim, mas, é, é aquela coisa ali da conversa mesmo, não tem muito uma forma, muito uma fórmula de bolo, para fazer nesses casos, mas realmente acontece, assim, de, de falar assim, pô, doutor, está vendo, meu coração está melhor, agora eu vou continuar usando, vou usar mais, assim, teve um paciente que eu atendi, deve ter um mês, um pouco, que ele usa, assim, pra caraca, já há muito tempo, aí ele estava usando um pouco menos, aí eu realmente fiz o strain, e estava melhor, assim, um pouco melhor, tinha caído antes, estava, tinha melhorado um pouco, aí ele falou, não, doutor, então agora eu vou usar mesmo, vou, vou, meu irmão que usa mais, pô, usar mais do que você é, então vou usar mesmo, assim, brincando, eu falei, vou usar mais, assim, aí, mas é difícil, cara, porque, nesses casos, a gente fica meio vendido, né, mas, mas é isso, é o papo, é tentar explicar, mostrar, e, junto, aquilo ali, sendo uma, uma coisa, uma estratégia complementar, né, a gente não pode utilizar ela como, somente, ela, se não, realmente, é aquilo que você falou, ela fala assim, ah, não, pô, tá melhor, igual o fumante, né, agora eu vou continuar fumando mesmo, então, vou fazer isso. A Gina Gordon fez uma pergunta aqui pra gente, e eu queria te escutar a respeito, a respeito da creatina, que é um suplemento de, até um dos mais bem estudados, eu acho que até vale a ressalva aqui, eu já fui muito, alguns anos, bons, felizmente longevos anos, onde eu simplesmente era aquele cara que desceu por rede, sem nunca ter estudado, de fato, o negócio, e hoje eu tenho uma visão completamente diferente, a respeito desse suplemento, mas também acho que há um overuse, eu acho que tem gente que, não, pelo menos não precisaria estar usando, e tá mais, eventualmente, gastando dinheiro, do que, de fato, colhendo benefícios dessa suplementação. Como é que você vê o uso da creatina de modo geral, e principalmente no cenário da doença renal? Então, assim, a creatina realmente, como você falou, é um dos suplementos, se não mais estudados, um dos mais estudados hoje, na área da suplementação, a gente tem muitos estudos de segurança, principalmente, que eu acho que é o mais importante, como você falou, a creatina foi meio colocada em xeque, por conta dessa questão renal, por algum tempo, mas o que a gente sabe, o que a gente tem do estudo de segurança, é que a creatina, ela realmente, em nenhum estudo, mostrou, mesmo em doses muito altas, até doses maiores do que a gente utiliza, ela se mostrou, realmente, lesiva ao rim, o que ela faz, realmente, é aumentar a creatina, por conta da metabolização da creatina mesmo, e a gente sabe que isso, dá para ser medido, enfim, com a estatina, ou então, se suspender, normalmente, na maioria dos casos, você vai ter retorno da creatina, da creatinina, desculpa, então, eu sou muito, eu gosto muito da creatina, mas assim, a gente não pode virar uma panaceia suplementar, a gente hoje está nessa panaceia de suplementos, o paciente, eu falo hoje, o paciente já chega no consultório, ele toma cinco suplementos, e ele não toma nenhum remédio, assim, quando precisa, você vai querer precisar, quando ele precisa tomar uma estatina, e fala, toma essa estatina, ela causa alzheimer, ela vai causar, me dá câncer, ela vai me dar dor muscular, e toma cinco, seis suplementos, então, assim, eu acho que, quando ele é bem indicado, é um suplemento muito bom, assim, mas é, tem que ser bem indicado, é aquele paciente que faz, atividade física, treinamento de força, existe muitas pesquisas para outros tipos de problemas em idosos, que eu acho que ainda não tem evidências robustas para esse perfil de utilização, mas para o paciente que vai fazer, que está fazendo atividade física, já está num programa de atividade física regular, faz um treinamento de força, eu acho que ele, quando bem indicado, eu acho que é uma, é um suplemento que auxilia bastante, mas, aquilo que a gente falou, não é assim, chegou, bateu no consultório, creatina, existe, existem muitos médicos assim, que faz que é para todo mundo, o paciente se alimenta mal, ele não dorme, ele treina super mal, mas ele já usa creatina, beta-alanina, HM-beta, enfim, ainda toma caseína à noite, então assim, não é por aí, a gente precisa primeiro ter a base ali, nossa base, que é o mais importante, a gente sabe que os suplementos, eu digo sempre, é a cerejinha do bolo, mas a nossa base forte é a nossa dieta, é o nosso treino, é o sono, é o nosso estresse, é o controle do nosso dia a dia, isso é o que faz diferença fundamental, mas assim, mas é um suplemento, eu diria que é um suplemento bem estudado, e muito bem indicado hoje, e tem um efeito bacana, quando, assim, bem utilizado. Eu estou contigo, acho um suplemento, quando bem indicado, super seguro, eu habitualmente, eu só coloco em xeque naquele que já tem uma doença renal estabelecida, mas deixando muito claro o seguinte, olha, parece que não está. Para acompanhamento. É. Mas será que, para você, é algo que de fato vai mudar? O que a gente quer com a atividade física? O que você quer de fato com esse suplemento? Porque o que eu tenho visto muito, igual você bem disse aí, desse overuse de suplementação, é que ela virou quase que um álibi para a pessoa dizer que está fazendo alguma coisa. Ela se sente bem, porque ela usa ômega 3, vitamina D, beta-lanina, glutamina, whey, creatina, e dá aquela sensação, não, eu estou me cuidando. E ela deixa, muitas vezes, de fazer o básico. Eu falo que é a mulher que vai para uma festa e antes de, ela passa o batom sem antes de tomar banho, né? Então, não faz o básico bem feito. E eu queria caminhar para esse final do nosso bate-papo, justamente para isso, né? Eu acredito muito que nós, profissionais de saúde, a gente precisa dar o exemplo. A gente precisa praticar o que é conhecido na literatura inglesa como walk the talk. E você já deu um briefing aí de que você gosta de atividade. Isso que eu queria que você contasse um pouquinho desse lado do Gustavo, atleta quase profissional. Ah, estou longe disso. Tem até uns... O que você faz e como você se organiza, porque eu vejo muito o álibi do... Eu não tenho tempo, amigo. Você vai começar de tempo com o Moá. Tem até uns colegas de treino que estão aí na live. Não vão deixar mentir, não. Então, realmente, assim, eu gosto de atividade física, né? Assim, eu acho que, antes disso, eu vou falar um pouquinho. Eu acho que a atividade física, a gente desenvolve desde pequeno, tá? Então, assim, o hábito da atividade física, quando desenvolvido já na infância, ele se torna realmente um hábito, né? A gente tem todas aquelas fases, né? Da atividade física. E eu diria que eu passei do hábito. Eu estou meio que na obsessão já. Então, como é... Então, é isso. Assim, eu gosto de natação, né? Meu esporte é a natação. Apesar de gostar de todo esporte. Jogo bola com meu filho. Mas é um esporte mesmo, a natação. E o que você falou, realmente, o tempo. Pô, trabalho pra caramba, não sei o que, eu acordo todo dia, 4h40 da manhã, 5h30 da manhã, eu estou na piscina. Então, todos os dias, de segunda a sábado. Então, assim, participo de competições, enfim, amadores, né? E, assim, o... Acho que é muito mais a gente ter aquela coisa da persistência, da... de você ter a... a força de vontade de se manter ali sempre saudável, ativo. Porque, quando entra num nível desse de, pô, já de competir, tudo aquilo ali já virou uma... já virou um... como eu falei, uma obsessão ali. Já é um negócio que, enfim, você pode parar um, dois meses que você vai voltar, porque realmente é uma coisa que você gosta. Então, assim, pra chegar... Todo mundo tem condição de chegar lá. eu acho que é... E a gente... E, assim, a desculpa do tempo, do... da nossa vida, todos têm dificuldade, né? A gente... Enfim, minha esposa acorda também às 5 horas da manhã e vai pra cá, corre na esteira e daqui a pouco eu levo o meu filho na escola, eu pego. A gente vai se organizando e, assim, aquilo ali, pra mim, tem que ser colocado como prioridade, né? Se você colocar como prioridade, como um remédio que a gente precisa tomar, a gente passa a fazer e, enfim, a gente se sente mal quando não faz, né? Assim, você passa um dia e fala assim, putz, não treinei hoje, não fui pra piscina. Realmente, é uma... É uma... Quando vira um hábito. E é isso, assim, é uma coisa interessante que você falou, porque eu costumo usar isso no consultório e quando o paciente fala, pô, não tem tempo, aí eu falo assim, pô, mas... O cara se acorda. Pô, eu trabalho, enfim, clínico, hospital, tudo. O que horas você acha que eu acordo? 4h da manhã. Eu podia ter acordado mais tarde. Eu tô acordando 5h da manhã, eu tô na piscina já. Então, assim, a gente... E aí, os pacientes se espantam. Fala assim, ah, é do que? E aí, muitas das vezes, eles já... Eles começam a ter essa mudança também. Então... Você dorme que horas, Gustavo? Ah, mais 10, 10 e meio. Eu falo isso, eu tô te chamando porque muita gente passa sendo... Mas isso não é saudável. E eu até vou te dizer que a gente precisa ter cuidado. quando isso vira uma obsessão, como você bem disse, eventualmente, a linha é tênue. É. Você sair do vício bom, que a Manu, grande amiga, né, filologista aí do grupo daquilo que eu tenho que fazer, falou, esse vício bom pode pegar a curva em J e você perder o rumo. Como é que você acha esse ponto para não deixar algo que é muito bom transformar-se num problema, eventualmente prejudicando o seu sono, por exemplo, ou às vezes até te quebrando porque você treinou demais? É, o treinar demais às vezes acontece, realmente, né, a gente tem que estar sempre ali se equilibrando, enfim. Mas é orientação também, né, a gente tem ali a orientação, né, tem o treinador nosso, tem a periodização, né, do exercício. E aí, assim, isso é tudo mais ou menos programado. O sono realmente é um negócio que é importante a gente cuidar, né, então aqui em casa é assim, a gente dá nove e pouco, nove horas, nove e pouco é tudo, luz diminuindo, tudo baixinho, é aquela higiene do sono mesmo, assim, meu filho dorme nove e meia até hoje, nove, nove e meia ele tá na cama. Então, assim, a gente, é uma rotina, eu acho que a casa, você tem que ter sua rotina, né, se você não consegue ter isso na sua rotina, é difícil, sabe, porque essa não é isso, você não dormir meia-noite e acordar às quatro da manhã, não vai ser saudável, de dia nenhum, né, enfim, você tem que tentar organizar, eu não acho que essa seja a melhor maneira, mas, assim, de acordo com a maneira de cada um, eu acho que tem que ser feito isso, tentar a atividade física regular de uma forma regular, como a gente tá falando, o sono realmente precisa ser um sono adequado e, enfim, um dia ou outro você pode até perder um sono por algum motivo, mas, de uma forma regular, você tem a higiene do sono e alimentação, não se fala, eu acho que alimenta, é o que eu falo, sim, para ler, alimentação é, a gente é o que a gente come, então, se a gente já tiver essas três coisinhas, assim, pensar nisso ao longo do nosso dia, dos nossos dias, a gente consegue melhorar, sabe? E eu acho que isso que você falou é importante porque é o seguinte, eu sou parecido contigo, eu levanto às cinco e eu tenho meu ritual da manhã, onde eu medito, eu leio, depois eu treino, cara, mas não precisa ser nessa hora, basta você colocar como prioridade, então, eu funciono bem desse jeito, você funciona bem desse jeito, isso não significa que todo mundo tem que fazer dessa maneira, né? Agora, por outro lado, se nós acreditarmos que para a ampla maioria das pessoas fazer, mover-se é algo saudável, cara, coloca na sua rotina como sendo alguém que escova os dentes com regularidade, né? Então, é mais essa mensagem que tem que ficar, é isso aí, Manu. É, Manoela está falando assim de vinte. Madrugadores. Cara, assim, muito bom, obrigado pelo papo, foi sensacional, e para a gente fechar, eu queria te fazer três perguntinhas que não tem nada a ver com a medicina do esporte, nada, 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 mas é bem no supetão para a gente testar o que o Gustavo, de fato, gosta e pegar alguns insights valiosos. Eu sou um cara que gosta muito de leitura, até adiantei, né, que todo dia de manhã eu me proponho a ler e eu tenho que ler alguma coisa não médica todo dia. Em termos de leitura, o que você recomenda ou o que você está lendo ou algum livro que foi extremamente importante na sua vida? Então, assim, eu leio muito, a gente acaba estudando muito, leio coisas diversas, tem um livro que me marcou um pouco, acho que provavelmente você já deve ter lido também, do Cisne Negro, da Nascida Lede. Lógica do Cisne Negro, li todos deles. Realmente, é muito bacana, do Antifrágio. Enfim, mas eu leio coisas gerais, estudo de tudo, desde medicina até, enfim, gosto também da parte espiritual, tem toda a minha religiosidade, acho que isso é importante também, a gente ter o nosso momento ali. Eu acho bacana essa questão de toda a meditação também, é um negócio que realmente equilibra, dá um equilíbrio para o dia, então, acho que se eu puder falar, esse é um livro que eu acho que é bacana. belíssimo, belíssimo, e vou te falar o seguinte, a gente gosta, tanto na Nefroclínica de Nassim Taleb, que dos nossos valores, um deles é a antifragilidade. Para quem não conhece o conceito da antifragilidade, o antifrágio é o oposto de frágil. Muita gente pensa no oposto de frágil como sendo alguém resiliente ou uma coisa robusta. O resiliente é aquele que bate e volta para a posição original. O robusto é firme, duro, o antifrágio ele toma porrada e melhora. e atividade física. Vai engrossando o couro. É aquela coisa, cara, você acha que eu gosto de levantar às 5 horas da manhã todo dia? Eu levanto assim, nossa, que bom, 5 horas vou levantar. Não, faço o que precisa ser feito. E, óbvio, tem dias que são mais fáceis, outros dias não são tão fáceis assim, mas isso vai dando casa. Se a gente pensar é a lógica dos atletas vencedores é essa, né? Assim, aquilo ali é a lógica deles. Maravilha. Segunda perguntinha, se você pudesse jantar com alguém vivo ou morto, quem seria? Cara, essa pergunta não é fácil, não. vai acabar sendo alguém do esporte, assim. Mas, cara, tem algumas pessoas que realmente eu admiro, assim. Vamos lá, vamos pensar, foi difícil essa uma pessoa. O petão, quem que veio na cabeça? Não tem certo e errado. Tá. É, vou botar um, vou botar um, vou falar um, cara que eu gosto, acho que é mega, mega atleta, esportista, assim, um cara que eu sempre me inspirei pelo, pelo maneira de lidar, jogar, enfim, Rafael Nadal, um cara monstro, assim, apesar de todo mundo gostar do Federer, eu gosto do Federer também, mas eu gosto de tênis, né, enfim, além da natação, mas ele é um cara que eu acho que ele é, além do, do talento, ele é um cara que venceu pelo esforço, pelo, assim, a gente, eu conheço a história dele, o cara que trabalhava muito, que ficava sete horas na quadra, enfim, é um cara realmente diferenciado, assim, eu acho que é, o Federer é o talento seguindo-se o esforço, o Nadal é o esforço seguindo-se o talento, né, então, concordo com você plenamente, e é mais ou menos, eu sou um cara que amo o futebol, porque eu gosto tanto do Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo tem exatamente esse perfil, né, e eu acho que, é óbvio que o talento ajuda, é fundamental, mas eu sou um cara que curte o esforço, eu gosto daquela jornada que tira alguém mediano para uma posição ímpar por causa daquele esforço, então, belo nome, belo nome. Para fechar, se você pudesse pensar uma mensagem no antigo Twitter, agora é X, aquela, que a mensagem curta pode ser uma frase sua, qualquer coisa, desses oito bilhões de pessoas que estão no planeta, qual que seria? Então, disso que a gente falou hoje, eu acho que é, sim, se mexa, né, saia da sua, saia da inércia, ou faça exercício físico, a gente, a gente sabe dos benefícios, dos benefícios aí, que você vai ter para a sua vida, então, tente, tente sair da sua, da sua inércia, ou já é algum benefício aí, que você vai fazer para você. Maravilha. Gustavo, muito obrigado, abaixo aí na turma, em breve, nos veremos aí em Brasília, se Deus quiser, você está super convidado para os nossos eventos, inclusive o próximo que vai acontecer no Rio de Janeiro, o Simpósio Neofcard Metabólico, dia 23 de setembro, quem quiser participar, link da bio e faça a sua inscrição, e muitíssimo obrigado, te passo aí a palavra para você deixar um recadinho aí para todos. Não, Zé, eu que te agradeço aí, cara, realmente, obrigado, foi uma live sensacional, assim, quando você estiver por Brasília aqui, vamos, vamos sentar e bater um papo novamente, agradeço a todo mundo que participou, e boa noite a todos. Valeu. Eu não vou falar que eu vou nadar com você, porque eu vou tomar uma bina danada, mas eu tô com a bola com o seu filho. A gente joga, joga junto, eu jogo também, meio perna de pau, mas eu jogo. Aí é mais minha praia. É, não consigo correr atrás dele, mas valeu, um abraço. Valeu, até a próxima. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal, e não deixe de ativar as notificações no sininho, para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri